Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Aqui já são 5 horas da manhã, eu acabei de acordar, na verdade eu acordei já tem uns 10 minutos E tô organizando pra ir lá embaixo, pra ajudar o Lucas a cuidar dos bichos E aí eu vou mostrar pra vocês um pouco das coisas aqui mais cedo, beleza? Eu já acordei, o Cisco ainda tá acordando aqui, ó Oi, oi, bom dia Bom dia, tá na hora de acordar Fala oi, pessoal Fala bom dia pro pessoal Fala Ai, gente Ai, meu nenenzinho É? Cadê meu nenenzinho? Cadê? Ai Gente, o Cisco, ele... Ele dorme aqui dentro do quarto Que eu tenho medo de deixar ele dormindo lá fora E os cachorros machucar ele Porque às vezes o cachorro passa em cima deles, corre Só de pisar em cima dele Já machuca Já machuca Então eu deixo ele dormir aqui dentro Ele dorme nessa casinha feia Porque a última casinha dele A última casinha do Cisco Ele explodiu, né? A última casinha Ele explodiu a casinha dele, né? Aí ele dorme aqui dentro comigo Mas na hora que amanhece Ele já quer Sair Correndo Lá pra ver os amigos dele Tudo escuro aqui Olha Nem amanheceu ainda Acho que o Lucas ainda deve estar dormindo Acorda, meu filho Bora trabalhar Essa é a hora de estar dormindo Desse jeito Misericórdia Meu Deus Dá logo São 5 horas da manhã Hora de trabalhar Vamos ver aqui Como que tá a galera Do lado de fora Ó Vou virar a câmera pra vocês Que os cachorros já estão aqui Vixe, Maria, Bedu Cês, cadê você? Oi, gente Filomena, Bedu, Berenice Tá hora de me pular Vai, vai, vai Berenice, não começa Ele tá logo cedo não, Berenice Não Quem dá conta Ó, o cisco já foi ali Ó, gente O tanque aqui ainda tá enchendo Tá entrando pouca água ali Então tá enchendo devagar O dia O dia Aqui Tá amanhecendo Vamos ver os cisnezinhos Olha, gente Cisneis já estão na água Não sei se tá dando pra vocês verem Mas a hora dessa Mas a hora dessa, ó Já estamos ali Tomando banho Um deles O dia amanhecendo O dia amanhecendo Tá fazendo Aí depois vocês falam Que eu Que eu que exploro as pessoas Aí depois vocês falam Que eu Que sou O Eu que estou explorando É ele que é o escravo Aham Tá Então vamos lá Já amanheceu Mais um pouquinho Vou pegar aqui minha botinha De açougueiro Como diz vocês Na verdade Gente Essas botinhas aqui A gente usa Pra Pra quando a gente vai entrar Num recinto e tal E Pra esterilizar o pé Eu tive que usar ela Quando Eu importei os pavões de Portugal Né Os pavões Cameu É O cameu Alerquim O cameu Ombros negros Alerquim É Face branca Né Olhos brancos E o O opal Quando a gente importou É Eles tiveram que ficar de quarentena E aí Pra entrar na quarentena Tinha que ter o pé de luve Então tinha que limpar o pé Pra entrar lá Pra não levar doença Pros pavões Que estão chegando E nem trazer doenças Por exemplo De outro país Pra cá Né Então o ministério O ministério da agricultura Fez esse acompanhamento E tal E a gente seguiu Tudo certinho aqui Na Na quinta Então gente Quando pega essas botas aqui Principalmente na roça É importante olhar dentro Virar primeiro Tá Pra ver se não tem uma cobra Pra ver se não tem nenhum Bicho lá dentro Um escorpião Uma arara Uma arara Dentro da bota Uma aranha Dentro da bota Né Principalmente aqui na roça Que os meninos Esses dias O Bruno Lucas E o Guto Encontraram Duas cobras Aqui Né Uma bem Peçonhenta E uma outra Que ficou em dúvida Se era peçonhenta Se era venenosa Ou não E ontem O Valmir Cortando grama Ele achou mais Uma cobra Aqui Então Principalmente Nessa época De chuva Né É importante A gente Ficar atento A essas questões Então hoje Hoje eu vou tentar Resumindo Hoje eu vou tentar Mostrar pra vocês Algumas coisas Bem legais Aqui Fiquei sabendo Que teve Alguns nascimentos Então eu vou mostrar Pra vocês Esses nascimentos E vou tentar Atualizar vocês Já algumas coisas Ok É Vocês vão comentando No vídeo aí Eu tenho acompanhado Tenho respondido Praticamente todos Os comentários Eu vou tentar Mandar um salve Pra todo mundo Que pede um salve Às vezes eu vou falar No meio do vídeo Vou falando ao longo Do vídeo Então é importante Assistir Do início Ao fim Sem me pular Sem me acelerar Deixa seu Seu like Se inscreve Senão vou parar De gravar vídeo Pra vocês Já vou começar A estressar aqui Logo cedo Beleza E Qualquer coisa Vai falando Eu vejo que vocês Estão deixando Bastante dica Como eu tô gravando Agora Né E principalmente Que os meninos Foram embora E tal E eles não estão aqui Pra me dar dica Importante vocês Às vezes marcar o minuto Falar o que você gostou O que que você Queria ver Porque aí eu vou tentando Atualizar vocês Eu vejo que vocês Perdem por aqui na Índia Vocês perdem coelho Mas tem um pouquinho De paciência Porque vocês viram Que os meninos Vieram aqui E eles gravaram Em vários dias Então um dia Gravava isso No outro dia Gravava aquilo Porque senão Acaba que fica um vlog Muito longe E aí vocês vão Se enjoar de mim Ok Ó O Cisco Ele pega a ração Ó ele ali ó Ele pega a ração E fica brincando Com a ração Aí ele sai correndo Ó lá Ó Vai pegar a ração Lá na casinha Que os cachorros destruíram Ó Aí ele pega a ração Aí ele joga a ração E sai correndo Atrás da ração Ó Vamos ver se ele vai fazer Ó Ó Pegou a raçãozinha Ó lá Ele brincando com a ração E a Berenice comendo E ele mais brinca Com a ração Do que come Tá bom Então Já tá amanhecendo Tá melhorando Na iluminação Agora são cinco e pouquinho E eu vou continuar Gravando pra vocês Lá embaixo Gente Eu vou descendo aqui Por dentro Dentro dos aquáticos Que aí eu vou gravando Pra vocês A gente colocou Esse saco aqui ontem Ó E esse negócio aqui Pra segurar A água Pra cair mais água Dentro do tanque Pra acelerar o processo Encher o tanque Mas tá bem devagar Viu É Vamos ver aqui Se eles estão na água Ó Os cisneis Aí eu deixo aquela mangueira ali Ó Caindo a aguinha E jogando Aí vai saindo aqui Ó A água Que vai enchendo Eu joguei pra eles Terramicina Mas eles não gostaram Então vamos Por aqui Olha os marrequinhos Que ficam no lago Tá tudo aqui A carolinha Com os filhotinhos dela ali Ó Tem três filhotinhos Aí uns ficam espalhados Tá vendo Porque eles ficam comendo Insetinhos Né Nessa fase da vida deles Assim no natural Eles ficam comendo Insetinhos Tem quatro aqui Né gente Tá faltando um Infelizmente um morreu E agora Tô vendo só quatro Pode ser que o outro Esteja mais afastado Mas eu vou dar uma volta aqui No tanque Pra ver se eu consigo ver Ó gente Esses irerezinhos aqui Tá Eles são anilhados Foram adquiridos De um criatório legalizado Que faz a reprodução Dos irerês E eles tem nota fiscal Então eles ficam aqui E de vez em quando Desce alguns irerezinhos Do mato aqui Pra fazer companhia Pra eles Tá Então eles são legalizados Porque são aves São aves nativas Nossa né Então é importante Comprar de um criatório Legalizado Ali estão os mandarizinhos Brancos Né Ali tá o O ringue tio Nós temos Cricri aqui Anabarrameses Tocinho Ali os cisneis O gãs canadense É gente Parece que Que sumiu Mais um filhotinho Como eles são Muito pequenininhos Às vezes Pode ser Um próprio bicho Que pega Sabe Um gavião Eu realmente Eu não tô conseguindo Ver eles aqui É importante Quando o lago Tá cheio A água vem Entra dentro Desse cano E já sai ali Ó No 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 cisneis Preto Ó lá Tá vendo a água Saindo lá Aí essa água Que sai lá Ela vai alimentando Todos os laguinhos Aí é bom Porque fica Fica uma água Mais limpa Né Que os gancinhos Canadenses Realmente Eu não Não vi O outro O outro Filhotinho Posso ser Que ele esteja Também Espalhado Aí comendo Alguma coisinha Né Aqui tem uns Três ovinhos Que eu acho Que estão abandonados Aqui tem Uma Spotbill Tá vendo Chocando E ela fica Quietinha Fica imóvel Spotbill Tem tirado Bastante Vamos dar uma volta Aqui no tanque Pra ver se eu consigo Achar esse outro Filhotinho De De Carolininha Que tá Que tá sumido Se não achar Ele aqui Provavelmente Foi algum Bichinho Que Pegou Mas é Como se diz Né É a lei Da natureza Ó Ali Eu tô vendo Eu tô vendo Só quatro Se vocês Estiverem Vendo O outro Me avisa Ó Mas eles Estão ali Eles ficam Todos acelerados Comendo Ó Comendo insetinho Ó Você fica olhando Ó Viu ele pulando Ó Isso ele tá pegando Insetinho Então olha onde Ele tá ali Olha onde tá O irmão E a mãe Tá vendo Então eles ficam Muito longe Da mãe Então às vezes Pode Acontecer Algum Algum Acidente Um bicho maior Pegar E tal Mas realmente Eu não tô vendo Ó Tô vendo Só os quatro Já olhei o tanquinho Depois eu vou olhar Melhor Tá Eu vou atualizando Pra vocês Se eu achar Eu aviso aqui Ao longo do Do vídeo Ok Gente um dos que eu acho Mais bonitos É a A anacuta Essa é a feminha E o machinho Na frente Eu acho eles Muito bonitinhos Muito bonitinhos Aqui tem Uma outra Spotbill Chocando Vamos ver se ela tá aí Cadê Tá aí Vocês tão vendo Alguma coisa Escutei só o barulho Dela Mas ver mesmo Não consegui ver Então vamos descer Vamos descer Vamos descer Vamos descer Corre 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 Passar por aqui Vou mostrar pra vocês Aqui ó Esse aqui foi o tanque Que a gente esvaziou Então tá enchendo Tome água Muita água Que vai nesse tanque Ó Tá vendo Mas imagina Tá entrando pouca água Olha as plantinhas do cícero ali ó As plantinhas que vieram lá do CBA Os ornamentais Eu joguei elas aqui dentro É Esse aguapé Alface d'água Ele tá desenvolvendo Mas as lêminas Eu acho que Os peixinhos que ficaram aí Os lambaris As piabinhas e tal E o carazinho Eles comem Ali ó Eles vão comendo E aí eu acho que Vai reproduzir mesmo Só essas grandonas Mas quando eu soltar o cisnei aqui Aí eles vão comer tudo Ó Gente isso aqui é as tolcinhas Olha Vieram pro lado de cá Vê se tem lógica Olha lá onde tá a outra Ó Ó Ó Lacha do lado de cá E uma do lado de cá Essas são as tolcinhas Que elas não tem As lêminas barrameses né Elas não tem A asinha operada Então eu já tô chegando aqui Eu vim por aqui O Lucas Veio Por ali Por baixo A Angola ali O Chico Já fazendo um reconhecimento Gente eu fiquei sabendo Que nasceu Duas coisinhas Maravilhosas Aqui Só que eu não consegui Filmar ontem Porque já tava a noite Olha os emus aqui Então nós vamos lá direto Filmar pra vocês Pra gente ver O que que nós temos de novidade Vai pra lá Meu filho Olha os curiosos Olha os curiosos Olha os patinhos Ui patinho Mandar tudo lá pro Bruno Olha a patinha ali A mamãe deles Ela é toda Toda ciumeta Ela fica ali Firme e forte Gente O meu Faizão prata Ele tá mancando E eu não sei Por que que ele tá mancando Antes ele tava Meio tristinho A gente fez um tratamento Nele E agora eu vou olhar Por que que ele tá mancando Vou pegar ele E tal Vou fazer uma medicação Aqui tá o O macho de Branco de Java Aqui Tá a fêmea de Opal E o macho de Opal Tá vendo O puleiro caiu Tem que arrumar Aquele puleiro deles De novo Gente Olha o que que eu tô vendo ali Um morro Um ovo de Opal Cadê? Olha ali Gente Não Se tivesse sido programado Olha isso Olha esse ovo Gente Que notícia boa Olha lá Desse casalzão aqui Será que vai tá fértil? Porque ele é bem jovem Gente Ele tem em torno De dois anos Vamos ver Tô falando pra vocês E esse Vlog Promete Olha aqui O curioso Curioso O Lucas já tá jogando ali Ração pros porquinhos Jogando raçãozinha Pra galera Vamos ver Ó Ó Ó Então vamos ali Vamos ali Porque eu fiquei sabendo Que tem mais novidade Pro lado de cá Fiquei sabendo Que tem novidade Será que nasceu um emu? Vaza pra lá Meu filho Vaza 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 Gente Às vezes eu fico meio com medo De entrar aqui Nesses emu Olha São mais altos que eu Bem que eu não sou tão alto Olha ali Gente Olha ali Olha ali Ah não Gente Ai que gracinha Pariu dois Olha Olha que bonitinho Dois pretinhos Gente Olha aquele de trás Ele é muito Pigmeuzinho Olha o tamanzinho Olha a orelha E esse pretinho Puxou o pai As tetinhas dela O tamanho das tetinhas Olha que gracinha Ah não Gente Olha Que miniatura Gente O que faz uma cabrinha Serminicabra É que ela tem Em torno De quarenta Quarenta e dois Quarenta e cinco Centímetros De altura Essa cabrinha aqui Ela é bem pequenininha Ela tem menos de quarenta e dois centímetros Olha eles mamando Ah não Que gracinha Olha A próxima A próxima A próxima parir Vai ser aquela ali Essa Essa ela vai parir Olha os emus Vai ter que Nós vamos ter que separar eles daqui Eu vou chamar o Lucas Pra gente Separar Porque se um emu Olha o tamanho do pé Olha Olha o tamanho do pé De um emu Olha a cara dele aqui Olha Se um emu Pisar em cima De um cabritinho Daquele ali Já era Então nós vamos separar Nós vamos tirar eles daqui Passar ali pro outro lado Pra poder dar uma raçãozinha melhor Pra ela Pra reforçar Pro leitezinho dela Sair melhor Ô meu Deus Você vai querer me bater aqui mesmo Só porque eu tô baixado Logo logo Gente Nós vamos ter que manejar também Esses emus Vermifugar eles Porque A época de postura Já começa agora Em abril Né Então é importante Vermifugá-los Então eu chamei o Lucas A gente vai pegar aqui Os cabritinhos Pra passar pro outro lado Olha gente Que gracinha Ah não Olha aqui Olha aqui Olha aqui Peguei Peguei gente Olha Não Vai falar se não é lindo Olha isso Olha isso Gente Lindinho demais Ai meu Deus do céu Misericórdia Nossa senhora Ai meu Deus O Lucas tá ali Tentando pegar o outro 5x0 pro cabritinho Peguei os dois aqui É um casalzinho Bem Eu acho que é um casalzinho Né Aí a gente vai levar eles Pro lado de lá O Lucas tá ali sofrendo Pra pegar A mãe Vamos Coitado Tá estressando a bichinha A gente trouxe a cabrinha pra cá Vamos ver se ela vai pular pra lá Ô Seus filhos tá aqui Se maria Ela quer ir pra lá Aqui A gente passou eles Pro lado de cá Já foram lá mamar Daqui a pouco A gente vai ter que passar Um O ioduzinho Neles Pra limpar eles Agora ela tá meio estressadinha Porque tirou ela de lá Não gente É bonitinho demais Não canso de ficar filmando eles Olha Tá fazendo um pipizinho Tá fazendo um pipi Misericórdia Um pipizão Quase que faz pipi em mim Daqui a pouco tem que passar Um ioduzinho No umbigo deles Ai é uma feminha Olha lá gente O apetitinho é uma feminha Ah não Bonitinho demais Vou pegar uma raçãozinha E vou colocar pra ela ali Pra ver se ela vai querer Vou lá pegar Vamos aqui Pegar uma Uma raçãozinha De De cabritinho Colocar lá pra ela Bem tá muito pequeno Esse Esse pegador aqui Vou pegar uma Pegador maior Vou lá colocar uma raçãozinha Delivery de Ração De caprino E é bom que essa raçãozinha De caprino É pra mamãe que tá em Lactação Fechando a porteira Fechando a porteira Para os bichos Não passarem Por lá de cá Aqui ó Vem aqui ó Tá estressada Porque mexeu com ela Vou colocar ali No coxinho Que fica do lado Do lado de cá Vem Vem aqui ó Aqui a do lado de cá A gente coloca A raçãozinha pra ela Aí do lado de cá Fica um Um salzinho mineral Esse salzinho aqui Já tá Precisando trocar Tá lá Mas ela já foi comer ó Que eu coloquei lá no chão Daqui a pouco Ela acha aquele ali Que eu coloquei pra ela Então hoje nós estamos Cheios de novidades Será que teremos mais novidades? A gente Desculpa minha mão no meio Mas eu não tô acostumado Trabalhar Gravar Filmar Responder Mandar um salve Pro Marcos Que eu vi que falou comigo A Cláudia Falou comigo de novo O Miguel Gente O Miguelzinho Vocês acreditam que o Miguel Comprou o ovinho? Ele comprou o ovinho Aí eu vou mandar ovo pra ele Essa semana Deixa eu fechar esses tambores aqui Se não daqui a pouco Eu vou ter que me demitir A ração tá cara A ração não suporta a umidade Se não estraga Eu tava falando pra vocês O Miguel Tem muita gente que pede Um salve lá no No YouTube E aí eu sempre vou mandando Pra vocês Conforme eu for lembrando E vendo os nomes Eu vi que teve Eu vi que o Boris Comentou no meu O Marco O Marco Antônio O Antônio O Gabriel O Gustavo Amari Ai teve um que comentou Com um nome bem diferente Que lembra Aquela série Dos Peaky Blinders Foi o Shelby O Shelby comentou Olha as pavoas aqui Que o Lucas Deixou um pavão Fugir ontem Olha os porquinhos da Índia Olha Aqui a casinha deles Tá toda suja A casinha deles Usando trocar Ó Oxi Maria Cheio de teia de aranha Olha gente O porquinho da Índia Um cabeludinho Um pretinho Um pintadinho Olha os emozinhos aí Ó Vamos ver aqui dentro Se tem alguma Novidade Vai que né Olha os paisões Venerados Que o Guto Acha bonito Aqui a gente tem As Bob Whitezinhas Tá, tá, tá Aqui a gente tem As gutinhas Ó Tá brava As gutinhas Vulgo Guteira Vulgo parente do Guto Né Olha Eu acho elas muito bonitas Aí aqui tem os paisões Aqui tem os perdizinhos Que ainda estão Botando Do lado de cá A gente tem os pavões Cameo E cameo Com brusnegros É Isso daqui Gente É essa cor mesmo É tipo uma cor barro Uma cor Marrom Sabe É uma cor que eu acho Muito bonita Pra mim É uma das cores Mais bonitas de pavão Tá Essa primeira aqui É uma fêmea De cameo Ombros negros Aquela de trás ali É uma fêmea Cameo Com alerquim E o macho Também é um cameo Alerquim Então eles podem Soltar cameo Eles podem soltar Cameo alerquim E podem soltar Cameo alerquim Ombros negros Tá Então são duas fêmeas E um macho Aqui já tem O fazãozinho dourado Aqui já tá Meio que perdendo As penas A fêmea Eu acho a fêmea De dourado Linda Olha que bonitinha Que ela é Linda demais Ó Aqui a gente tem O suinô E a feminha De suinô Os meninos já mostraram Pra vocês O Bruno mostrou Várias vezes Embaixo Nós temos Perdiz Em Crenqueira Gente Hoje o nosso vlog Vai ser bem rápido Tá Porque eu tenho Que ir pra cidade E daqui a pouco Eu estarei aqui Nova Aé Então por hoje É só Nós vamos ficando Por aqui Eu E o meu amigo Emuzinho Um abraço Pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau